Olá, viajantes! Hoje estou aqui para começar um projeto de férias e hoje o assunto é amor de verão sob serra. Então, todo mundo tem um amor de verão ou teve um amor de verão ou vai ter um amor de verão. Eu já tive milhares de amores de verão. Tantos, tantos, tantos que na verdade eu já até perdi a conta e sinceramente nem lembro metade deles. Porque toda vez que eu viajava em algum verão, eu me apaixonava por alguém em alguma viagem desse verão. Sempre. E aí tem muitas histórias que aconteceram de ser rejeitada, de não ser rejeitada e etc. Mas, e aí? Algum subiu a serra? É, no meu caso, não. É, o meu marido eu conheci, não foi no verão. E não teve nada a ver com isso. E na verdade, nenhum dos meus namorados eu conheci em verão ou qualquer coisa assim. Mas, eu já ouvi histórias de pessoas que foi exatamente o que aconteceu e estão felizes para sempre. Um caso desses é de uma tia minha, que é carioca, que, é caroca. E ela foi para Maceió, em umas férias há muito tempo atrás. E aí, nas férias, ela conheceu um cara lá. Enfim, eles namoraram lá e o cara se apaixonou tanto que ele se mudou para o Rio de Janeiro, por causa dela. E se casaram. E estão casados até hoje. Sim, ele é meu tio. Eles têm três filhos e uma neta. E são muito felizes. E foi um amor de verão que não só subiu a serra, como voou, né? Porque estão aí há 30 anos juntos. Para mais, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas, enfim, deu muito certo. Mas, normalmente, né? O amor de verão não necessariamente dura. Porque nem sempre as pessoas têm essa coragem do meu tio de mudar estado, largar tudo. Ele fez transferência de trabalho. Fez toda uma confusão para lutar por esse amor. E nem todo mundo tem essa coragem. Na verdade, eu considero ele um completamente louco. Porque eu não recomendaria isso pra ninguém. Mas, no caso deles, deu muito certo, né? Mas, normalmente, não é isso. A pessoa mora em outro lugar, em outra cidade, em outro bairro, em outro país. Nada a ver com o assunto e as coisas não vão dar certo de jeito nenhum. Hoje em dia, ainda tem a internet. Você pode ficar apaixonado por mais tempo. Antigamente, não tinha nada disso. Ficava aquele amor louco que você viajava e ficava pensando e imaginando como era a pessoa. E, provavelmente, a pessoa não era nada do que você estava imaginando, né? Que, normalmente, é assim que acontece. Na verdade, é mesmo com a internet. Pelo menos eu sou assim. Eu já imagino a pessoa, o príncipe encantado, maravilhoso, e aí, não é nada disso. Mas, enfim, o amor de verão pode, sim, subir e serra, mas é bem difícil acontecer, né? Mas, o legal é você aproveitar o seu amor de verão enquanto é verão. E aí, depois do verão, você vê o que vai dar e aí... É isso aí. Então, aproveite o seu verão, aproveite o seu amor de verão ou seus amores de verão, que também pode acontecer. Tem mais de um, né? O verão é muito grande. Então, as coisas acontecem. E se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também estou no Facebook e no Instagram como Bianca Conturse. No Twitter como Blanc Dicas da Bia e no Snapchat como BiaSBC. Beijo. Tchau.